Na terra de Gilead, um menino cabisbaixo, um menino fraco, só que na terra de top tá acontecendo algo que ninguém entende. Na terra que era pra morrer, Deus tá fortalecendo aquilo que era pra matar. Deus tá usando pra dar conhecimento. Sai um menino fraco, mas quando volta, volta um homem pronto pra pegar a espada e lutar a guerra da casa dos seus irmãos. Olha pra cá, enquanto você não tem nada de bom pra oferecer, enquanto você não pode se vir, só é rejeitado, só é humilhado, só é esquecido. Mas quando se torna guerreiro, quanto adquire valor, as portas voltam a se abrir. Só que eu vim aqui como o profeta dizia pra você, quem não tá acreditando hoje naquilo que Deus sempre é a tua vida, vai ter que ver a guerra da bomba. Hoje não chora, mas amanhã Deus tá preparando o que eu me apaixona. O mais interessante nessa história toda que estamos acompanhando sobre a prisão do Senhor Bispo e do Gideão, uma das coisas que me chamou a atenção é que o cara gostava de brilhar, né? Estava nos palcos transbordando um som, a glória de Deus descendo, glória de Deus entre aspas. Em outras palavras, gostava de brilhar. E diante das câmeras da reportagem da prisão deles aqui, que está indo para a audiência de custódia, o cara esconde o rosto, meus amigos. Outro detalhe que me chamou a atenção é que, se eu não me engano, tem uma mulher advogada que está trabalhando na defesa do Zadok, não é possível. E você vai saber como que a cantora Sarah morreu. Mas antes, se inscreve no canal, ajude o nosso trabalho deixando o seu like, se não é inscrito, se inscrevendo, se já é inscrito, verifica a sua inscrição e bora para o assunto do vídeo de hoje. Já quero começar o vídeo parabenizando o delegado, né? Enfim, toda a equipe policial que está nesse caso, que os caras estão mostrando serviço e mostrando que quando querem a justiça, ela sabe trabalhar sim. Olha só esse vídeo aqui. Eles estão indo para a audiência de custódia aqui, tá? Bispo Zadok entrando, ao lado o motorista Gideon, os dois agora vão entrar na viatura da polícia civil, a gente está acompanhando toda a movimentação, a gente está acompanhando todos os detalhes. Os dois juntos, agora os três que gostavam de fazer a obra de Deus juntos, estão sendo levados para a audiência de custódia. Agora tem o vídeo onde eles estão saindo, olha só. Muito bem, saindo agora, Bispo Zadok. População está revoltada, população revoltada. Bispo Zadok era amigo de Anderlan, viu? Andava junto com Anderlan, andava junto com a cantora Sara e premeditou o crime, matou de acordo com a polícia. Casbonzinho assim, tentando esconder a cara, meus amigos. O cara que gostava de brilhar, né? Por que que não consegue transmitir o brilho aqui, já que o advogado, os advogados, os defensores dele estão dizendo que ele nega. Se não tem culpa, para que esconder o rosto, né, cara? O que você quer falar, Zadok? E a população para cima. O que você quer falar, irmão? E o baixista entra também. Trocando ideia, os dois, sobre a obra de Deus agora, como é que farão a obra de Deus dentro do Chilindró? A notícia diz aqui, ó. A justiça decidiu em manter a prisão temporária de Wesley Pablo, que é o senhor Bispo Zadok, né? E o Gideão Limana. Na manhã dessa quinta-feira, dia 16, os dois homens presos suspeitos da morte de Sara vão continuar custodiados na carceragem da delegacia de Dias Dávila, na região metropolitana e devem seguir para o presídio em Salvador nos próximos dias. E aí aparecem os advogados, e inclusive tem uma advogada junto. Os investigadores já estão na delegacia, retornando com os dois presos, Bispo Zadok, que de acordo com a polícia, matou a cantora Sara e o motorista Gideon. Os dois aí, ó, vão retornar. Uma exclusividade aqui no site Aulo Juca. O que a gente pode hoje informar é que a prisão dele foi mantida, tá? De forma temporária. Porém, está sendo investigado ainda. O caso está sendo apurado, está em período de investigação. A gente está também analisando, né, como estratégia da defesa, a veracidade realmente. Eu me admiro uma advogada entrar na defesa de um cara envolvido num crime desse, cara. Explica pra nós aí nos comentários, porque eu não consigo entender, cara. Ah, é profissionalismo, Zé, é dinheiro. Mas não sei, cara. Isso não me desce, cara. Dos fatos. Mas a manutenção dele, a prisão dele foi mantida, a temporária. O que foi que o seu cliente, Bispo Zadok, disse a vocês, inicialmente? Nós tivemos pouco tempo com o Bispo Zadok. Até então, a gente não está tendo, buscando ainda, para uma melhor estratégia da defesa, acesso à íntegra dos autos. Até então, não sabemos da nível de participação, da participação efetiva dele no fato, somente pelo que foi divulgado pela mídia. Todos se conheciam? Zadok, Ederlan, Gideon? O Bispo Zadok, ele nos confessou que, de fato, conhecia Ederlan e conhecia a Sara, mas por meio da igreja, e justamente em função do Bispo ser músico, ele tinha esse contato também com Ederlan. Mas quanto a relacionamento afetivo, conforme vem sendo divulgado, não temos essa informação. Dias, o que é que vai acontecer agora? Deixa eu te falar, o que acontece, Márcio? A prisão dele foi mantida, a temporária dele foi mantida, vai passar por procedimentos, uma delegacia de investigação, onde também a defesa vai atuar. A verdade é que Zadok é acusado de ter executado o crime. Ele, a própria defesa, diz que ele nega, né? Porém, tem uma fonte aqui, que é o site Bahia. Olha só o que diz a matéria, pra vocês entenderem. Zadok teria utilizado uma faca peixeira para cometer o crime, que ocorreu no dia 24 de outubro, data do desaparecimento da Sara. Conforme apurados, Zadok e o marido de Sara, Ederlan Mariano, também suspeito de ser mandante do c... mantinham relações amorosas. A gente já falou sobre esse assunto, né? Até os três, mostrei os três andando junto, fazendo a obra de Deus, ele brilhando no palco, o comparsa Gideon brilhando com seu contrabaixo, só nos grooves, e o pastor Ederlan, como produtor, fazendo a sua produção do seu grande amor, né? Cara, é uma verdade... eu não sei como é que pode, velho. E detalhe, eventos todos esses no contexto evangélico, dentro das igrejas, os botecos de aleluia. A notícia ainda segue assim, após o crime, o bispo continuou sua rotina de show e cultos, aparentemente sem alterações, realizando pregações e apresentações musicais, como comprovado em vídeo publicado nas redes sociais. Além de Zadok, Gideon, o motorista que transportou Sara no dia do seu desaparecimento, foi detido na manhã dessa quarta-feira. ele é acusado de facilitar a logística do crime, que é o que nós acreditamos, o cara contribuiu pra coisa acontecer, ah, não participou? Como não, meu amigo? Você levou a vítima, transportou a vítima, e ainda deu apoio aos executores, que é o que a matéria até fala aqui, ó. Ele é acusado de facilitar a logística do crime, transportando tanto os autores quanto a vítima até o local do assassinato, e depois auxiliando na fuga dos envolvidos. Entenderam? As investigações apontam que Sara Mariano teria sido morta no mesmo dia do seu desaparecimento, com seu corpo sendo carbonizado em 27 de outubro. Cara, ela ficou morta, sendo transportada por um lado e pro outro, escondida em algum lugar, um bom tempo, né? Só no dia 27 de outubro, data em que foi encontrada. Os suspeitos teriam tentado ocultar o cadáver para dificultar as buscas e o reconhecimento da vítima. Quem aí lembra que eu comentei em alguns vídeos que em 2023 ia cair as cortinas, as máscaras, principalmente das denúncias que eu posto nas minhas redes sociais? E uma das que mais eu posto é as fuleiragens, não tenho outro adjetivo para dizer aqui, mas a baixaria que existe dentro desse contexto neopentecostalismo. E aqui está um exemplo. Homens que se dizem pastores, bispos consagrados, que quando pegam o microfone o céu desce, a unção se manifesta, tomam um banho de óleo ungido, ungem todo mundo, profetizam sobre a vida do povo, e olha que bela transformação de vida que esses caras demonstraram em ter durante todo esse tempo. Ah, mas é o momento da vida, Zaya, que eles deram lugar para... Não, meus amigos. Isso que eles fizeram só veio à luz aquilo que eles já tinham gerado dentro de si, e para você gerar alguma coisa, para você arquitetar alguma coisa, para você produzir alguma coisa, você precisa estudar, você precisa dar espaço, você precisa dar invasão. Isso é sinal que o caratismo, o mau caratismo dessa gente, nunca houve transformação. São enganadores da fé que, graças a Deus, está sendo escancarado a realidade. Eu só peço uma coisa, que esse povo que frequenta esses botecos da Aleluia, venham buscar discernimento. Busquem discernimento, para que vocês não venham ser enganados, ou talvez uma possível vítima, desses ditos cujos enganadores da fé. Quantos evangélicos, quantos transvestidos de homens de Deus, ainda estão perambulando pelos púlpitos das igrejas aí, e sendo aplaudidos e reconhecidos como homens de Deus. Porém, o coração que é uma terra de ninguém, só Deus conhece. E eu acredito que, na hora certa, Deus descortina e mostra a realidade. Mas que não venha perder-se vidas. É, meus amigos, infelizmente, é a realidade que nós estamos acompanhando, presenciando, aonde uma vida se foi, pelas mãos de homens de Deus, ungidos do Senhor. Esse meio neopentecostal, é como eu falo nos meus vídeos, é o bueiro evangélico, que é a hora que revira, meus amigos. Só surge aquilo de mais podre que existe. Mas, aparentemente, é uma bela via para você buscar a presença de Deus. Nesse caso aqui, temos três homens de Deus. Um pregador, que prega a palavra. Músico da igreja, que facilitou todo o transporte. Temos um bispo, que tirou a vida de uma cantora evangélica, a facada, amando do seu marido, que era pastor, ou é pastor, se considerava, pelo menos, pastor, e namorado do tal bispo. Meus amigos, que ninho, velho, que maracutaia. Eu vou parar por aqui, comente aí embaixo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.